Pra você destravar de verdade e conquistar o seu público, você tem que usar essa técnica. É quase uma ponte pro metaverso. Eu sei que parece complexo, né, que eu dei uma valorizada, que eu não sou boba nem nada pra chamar sua atenção, mas fica comigo que você vai ver como é crucial, mas bem simples. Bora virar essa chave juntos. Se você tá chegando agora, prazer, eu sou a Roberta, repórter, apresentadora, empreendedora digital, moro em Montreal, no Canadá. Eu falo rápido assim porque eu falo isso em todo vídeo. E depois que eu fiz esse ajuste na minha comunicação nos vídeos, gente, foi tão impressionante que eu comecei a ter, de verdade, fila de espera pra minha consultoria de vídeos estratégicos. O resultado é real. Lembrando que esse vídeo faz parte do desafio Destrave a sua melhor versão no vídeo, então eu tô considerando que você já viu vídeo 1, vídeo 2 e já tá inscrito, inscrito aqui no canal. Se você ainda não viu esses outros vídeos, depois que você terminar, você corre lá pra assistir, mas não deixa de se inscrever, então já se inscreve agora, porque o que vem por aí também tá imperdível. E além disso, você vai fazer parte com a gente dessa comunidade maravilhosa de executores que estão bombando nos vídeos. Já vou começar a te explicar a técnica, mas antes um desabafinho. Gente, ela é tão poderosa que tem gente copiando na cara dura. Principalmente lá no TikTok, que eu tô mais como observadora, o povo acha que eu não tô vendo. Mas estão copiando tudo. Do nome ao conceito, tudinho. Mas não tem problema não, né? Porque isso significa o quê? Que estamos no caminho certo. Mas aqui você vai saber todo o passo a passo original e o que de verdade dá resultado. Primeiro exercício, você vai imaginar o seguinte. Você tá num espaço público, pode ser um shopping, uma praça, qualquer coisa. E uma pessoa chega, te entrega uma caixinha de música, tá? Uma caixinha de música. E fala assim, explica pra essa caixinha de música por que o seu negócio, que a sua mensagem vale a pena. Você vai achar esquisito, não é não? Você vai se sentir um pouco desconfortável. Você vai tender a não querer fazer isso, conversar com aquela caixinha de música. Tô certo ou não tô? Agora, se acontecer uma situação muito parecida, mas ao invés da pessoa chegar com uma caixinha de música, ela chega com uma outra pessoa, com um potencial cliente seu, um potencial telespectador seu, e fala assim, explica pra essa pessoa por que o seu negócio, sua mensagem, seu serviço é tão legal. O cenário muda de figura, não muda? Pode até ser que role assim, né, uma introspecção, mas a desenvoltura de falar com uma outra pessoa vai ser bem diferente da sua desenvoltura conversando em público com uma caixinha de música. Pois a câmera ou seu celular é a sua caixinha de música. E a situação 1 e a situação 2 são dois universos paralelos que você precisa unir. Por isso que eu disse que essa técnica é praticamente uma ponte pro metaverso. Pra gente usar a palavra moderna, né, que a gente também quer ser moderna. O metaverso é como se fosse essa vida paralela em um ambiente digital imersivo. Tô simplificando muito, tá, gente? Eu fiz uma adaptação aí pra você entender o negócio. Agora, fato é que você precisa tratar a câmera, o seu celular, como o seu cliente, o seu aluno, o seu interlocutor ideal. Você tem que superar essa barreira e falar através da câmera. Eu não sei se você foi da geração Thundercats, mas sabe aquela coisa de visão além do alcance? Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. É sobre isso? A câmera é como se fosse um portal que vai te levar diretamente pro universo paralelo onde você tá tendo uma conversa um a um com uma pessoa que importa. Como eu tô tendo essa conversa com você aqui agora. O exercício de hoje é esse, então. Você vai falar o trechinho de um texto, de uma mensagem, para o seu telespectador, para o seu interlocutor ideal. Mas você não vai falar pra câmera. Você vai falar através dela, como se estivesse falando para a pessoa. Como se estivesse conversando com a pessoa. Confia em mim que esse ajuste vai fazer toda a diferença na sua comunicação. E não vai falar se olhando, não. Se você tá gravando modo selfie pro celular, não vai ficar olhando pra você mesmo, não. Você vai olhar para a lente. Marca aí a lente, coloca assim um adesivinho do lado, né? Pra não atrapalhar alguma coisa. Olha pra lente, foca pra lente. Esse é o seu portal, você tá conversando com uma pessoa específica que importa, que é o seu interlocutor ideal. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e principalmente ativar os lembretes, gente. Porque o vídeo 4 tá imperdível. O vídeo 5 eu nem te conto. E coloque tudo em prática. Volta aqui pra me contar os resultados, pode deixar nos comentários, pode deixar no Instagram. Que eu quero muito ver a sua evolução. A gente se vê em breve. Até.